Aplausos 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 Sem sua lima, podem rodar Vinte anos, com a sua conta e a dor Mas quem se cumprirá Vem nos nós, vem nos nós Vem nos nós, vem nos nós A quem te merece, nos cantos de Deus Vem nos nós, vem nos nós Vem nos nós, vem nos nós